Não podes andar com o R8, porquê? Oh bro, porque agora tenho que fazer uma inspeção B Uma inspeção B que tem que ser marcada por eles Se fosse eu marcar já estava feito, certo? Mas tem que ser marcada por eles O que é um lag Mas já, tenho que ver como é que vou fazer isso Vendes o carro e compras outro Foi por causa dos vidros? E ah mano, só que imagina, a história é muito mais complexa que isso Se eu meter um vídeo a explicar a situação, vocês vão ver Eu acho que vou gravar isso Só para vos contar a situação, mano Foi bem peculiar, foi tipo Que carros pensais que a alternativa é o R8? AMG GTR, GT3, Porsche GT3 McLaren, 570 ou 720 Na verdade tive aí de comprar um 720 Mas era só burro, da minha parte Era fixe, era um flex, mas burrice Mau move, financeiro Carro até 10 mil paus, comprava um Um EBITDA DO ASS Um EBITDA DO ASS Ou não, 10 paus, um EBITDA DO ASS Não, um A3 Antigo, mano, já vos disse A3 Antigo Até 20 capas, A3 Antigo Depois dos 20 Estava um upgrade Estou a comer bem, mano, estou a ver fomeado, não como a horas Desculpa lá, as traminas Estou a comer bem perto do Mike, não é? Podes mais fixe de Lisboa para levar uma gaja, Ricardo Não vou dropar os meus spots neste chat O que te fez comprar o R8 em vez do GT3? O som, mano Levas para um hotel e pagas ameias Foda-se O que é que vocês andem a fazer isso, rapaz? Levar as minas para o hotel e pagar ameias? O que é isso? O que é isso?